Eu ficava deixando o Emílio refém também, eu fiz a mesma tática. Eu vi o Pânico na rádio no Rio, mandava tudo pra ele, gravava e mandava pra ele. Olha, eu agradeci aí o Marvel aí do Rio, mandou umas paradas. Mano, encorazinho. É, aqui no Pânico, comecei no Pânico, aqui na Jovem Pan. Pô, agradeci aí o Marvel do Rio, mandou aí umas paradas aí. Põe aí, pô, moleque é bom, hein? Moleque é bom, eu vou, era o diretor da rádio. Vamos lá, fala, boleta. Ó, sei o que, eu botava, cara, eu deixava ele louco, mandava um monte de coisa pra ele. E o diretor também, né? Tinha as promoções da rádio, eu ficava ouvindo tudo, mandava. Aí teve uma promoção que eu mandei uma ideia, viralizou, né? O cliente gostou. Aí, cara, imagina o cara mais topzera da rádio, e eu novo ainda, toca o telefone da rádio e todo mundo fala assim, ô, o Ovorus quer falar contigo. Sabe assim? E eu, caralho, velho. Quem? O Ovorus, que era o diretor. Leu todos os CDs da Jovem Pan, lá, tá lá, direção, Ovorus, que esse cara era o topzera do rádio. O Pica. O cara muito bom. É o último. Foi no meu casamento, me liga às vezes, mano, maior felicidade. Caralho. O cara mudou a minha vida, esse cara mudou a minha vida. Ele e o Cristóvão Neumann, né, que era o cara da Spotlight, esses caras mudaram a minha vida. Aí, ele falou assim, fala, Mala, beleza, me chama de Mala. Fala, Mala, beleza? Não, fala aí, mano. Ele, ô, Mala, tem uma ideia aí, meu. Tô com uma proposta aqui da... O cara já me ligava e eu enchia o fax dele. Era por causa de fax, não tinha e-mail, gente. Eu escrevia, imprimia na Epson, assim, aí colocava, botava no fax e chegava na mesa do cara as ideias, assim, num papel. E eu sabia onde ficava o fax, mais ou menos, caía tudo na mesa dele. Então, eu mandava, tinha ideia, mandava na mesa do cara. Aí, o cara, pô, meu, não deu seis meses, minha mãe nunca mais vai me esquecer, minha mãe lavando a louça, assim. Fala, então, mãe, acho que eu vou embora, hein. Minha mãe, como assim? Não sei, tô com o sentimento de que eu vou embora pra São Paulo. Minha mãe, não, você não pode me abandonar. Minha mãe falava assim, não, mas não sei. Era só você? Não, tinha meus irmãos. Minha mãe já morreu há pouco tempo, minha irmã morreu uns quatro, cinco anos. E meu irmão tá lá com a minha mãe. E aí, cara, eu, mas eu era o molequinho da minha mãe, o mais novo, né? Mais novo, cola na coroa. Aí minha mãe, porra, não, você não vai embora. Falei, mãe, não sei, eu tô sentindo isso. Cara, batata, deu uma semana, nunca mais, foi um do dia mais foda da minha vida. Tocou o telefone, o mesmo cara falou assim, Ô, Mala, você tá estudando? E eu já não tava mais indo na faculdade, aquilo que eu te falei. Eu já tava dando, engabelando já, né? Já dando um... Esses caras tão atrasando minha vida. Tá deixando de lado. Não que eu não acredito, gente, pelo amor de Deus, o estudo é fundamental. Mas aqui é sentir o momento, né? Da oportunidade. Aí eu falei, não, eu tô, a faculdade tá meio, tal. Então vem aqui, meu, quero que você venha fazer o pânico. Era o lugar mais fora da rádio. Nossa. Então você vem fazer um teste aqui, uma semana. Mano do céu, velho. Aí foi foda. O cara já mandou avião, tá ligado? Caralho! Aviãozão, né? Mas cheguei na ponte aérea, me achando pra caralho. Varig ainda, mano. Varig era top. Porra, o bilhete era uma porrada de papel carbono. Vocês nem sabem o que é isso. Pra viajar tinha carbono pra caralho. Eles davam almoço. Mano, era um negócio chique, parecia um convite de casamento pra embarcar na ponte aérea. Eu me achando assim, um monte de artista na... Era muito caro nas antigas, né? Nas antigas, só artista, né? Continua, cara. É, mas era foda. Porra, ponte aérea, né, moleque? E aí foi, minha vida mudou, cara. Cheguei em São Paulo, nunca mais vou me esquecer. Duas calçadinhas, cinco camisetas e meu Playstation 1. Caralho, sempre foi amarradã em game. Sempre. Playstation 1 trouxe, falei, cara, vou pra São Paulo morar no apartamento com os malucos. Aí morei com o Ceará, né? Ceará, morei com o Ceará, morei com mais um maluco. E aí, cara, videogame. O que eu tinha em São Paulo, fiquei dois anos, quase fui embora. Eu tive depressão aqui, cara. Por quê, mano? Porque eu era o cara avulso pra caralho. Ganhava mal, porque me prometeram uma grana. Quando eu cheguei e saí de lá, o cara, não, vai ter que reduzir. Eu falei, como assim, mano? Então ganhei praticamente um pouco melhor, mas uma cidade sozinha. Não tinha família, não tinha amigo, não tinha porra nenhuma, cara. Então eu morava ali, eu ficava vendo festa do malandro sábado. Loura, coisa moleira, iê, iê. Aí tem depressão mesmo. Aí é depressão. Não, não, era foda, velho. Era videocassete. Mas você não tinha amizade com os caras do pano? Não, cara. Não tinha amizade. O Ceará namorava, eles estavam em outro nível, tinham outro salário. Eu cheguei muito... Pelas beiradinhas. Eu era produtor, eu fazia toda a pauta. Eu comecei a levar convidado. Eu meio que mudei aquela porra ali. Não tinha convidado. Então, tipo, trabalhava pra caralho. Caralho, você nunca foi de começo o cara que pra aparecer. Você era o cara que tipo, não, vamos aqui. Pô, esse cara é bom. Isso, isso. Tinha que porra sempre ali no cantinho, entendeu? Então foi uma coisa assim, porra, muito... Porra, sabe? Foi dois anos assim de muito... Até o dia que eu falei pro Emílio, falei, cara, vou embora. Porque o Emílio assumiu a direção da rádio. Eu falei, cara, é agora que eu... Queria comprar meu carro, juntei a graninha. Me fudendo pra juntar o dinheiro, galera. Me fudendo. Que carro você ia comprar? Não, o Gol M.I. Caralho. Meu primeiro carro. Comprei esse carro. Não zero. Comprei de uma mulher que era semi-novo. Só que eu falei, cara, beleza. Eu tenho dinheiro pra comprar um carro, mas não tenho dinheiro pra pagar IPVA. Segura e nem o estacionamento aqui da rádio. Mas eu quero carro. Não, queria, mano. Porra, toda hora passar as minas e me buscar, mano. E assim, porra, trabalha no rádio, não tem grana. Eu não tinha. E assim, mano... Eu cheguei pros caras e falei, ô... Vou embora. Fiz a mesma coisa, né? Vou embora, porque não dá. Não, não dá, porra. Ficava mauzão, né? Porra, então, preciso melhorar aí. Do nada, mano. Chegou o Tutinho na sala, assim. O Tutinho, dono da Jovem Pan. Não sei se você sabe, é o doutor Pimpolho, né? É ele. Aquilo é pra zoar. Ele virou uma meme, assim. É ele. Figuraça. Aí, meu. Cara, essa história é muito... Puxa, isso é o que é isso, meu? E eu tinha feito uma música que explodiu na rádio. Não sei se vocês lembram do... Qual dos backstreet boys é gay? E eu tinha... Eu fiz essa porra e bombou. Cara, ela é sua? É. É mesmo mesmo. Eu cantava isso na escola, fruta. Então, na semana, eu tinha feito a encomenda dele. Eu fiz essa música e bombou na rádio. Então, eu tava por cima da carne seca naquele momento. Eu senti que era o time. Eu tinha que ir embora. Eu falei, mano, cansei. Quero voltar pro Rio. Chega. Isso já tinha o pânico na TV? Ainda não. Isso é 90 e... Isso é 98... 2 mil. Cansei, velho. Tava cansado. Ganhando mal. E, tipo... Tinha o dinheiro pra comprar meu carro, mas não tinha como. Eu falei, cara... Tô ganhando mal. Preciso ganhar melhor. Tava trabalhando. Batalhando, né? Batalha, né, velho? E aí... O... O Tutinho entrou na hora H, velho. Na porta, assim. Por que vocês tão chorando aí, meu? Que eu botei o que eu bagava. Eu falei, não, porque eu ganho isso aqui. Não tá dando pra aguentar mais aqui. Morar em São Paulo. A PAM me dava apartamento. Aí ele... Nossa, cara. Você ganha mal, hein? Aí eu falei... Porra, mal pra caralho. Depois de dois anos agora que você tá... É, porra. Mas era tão mal assim. Não, mas ele era dono da rádio, mano. Tipo, cara... Eu era um cara ali. E a revista Jovem Pan bombando. Lembra da revista Jovem Pan? Aí ele... Porra, não. Triplicando teu salário, meu. Cê é bom. Assim mesmo. Nossa, que maravilha. Triplicar, mano. Eu juro por Deus. Tô rico, porra. Porra! Chupa a sociedade! Foi pra casa assim, ó. Qual é a primeira balada que eu já vou? Gol, caralho. Agora eu vou de golfe. Não, agora eu vou de... Não, eu comprei o golzinho. Eu comprei na humildade. Para o golzinho, né, mano? Só que aí, velho, eu tomei uma facada. O pai dele tava lá em cima. Seu Tuta. Ainda vivo, seu Tuta. Dono da porra toda. O velho... Fiquei amigo do velho ali. O velho mandou me chamar, velho. Olha que loucura essa história. O dono da porra. O pai dele, seu Tuta. Mandou me chamar. Juro por Deus. Cheguei na sala dele. Eu quero conhecer um gênio que ganha isso e triplica o salário. Ah, como assim? Qual é a tua genialidade? Porra. E eu assim, não, porra. Tá, porra. Triplicar o meu salário. Tô me fudendo muito, tio. Aí ele, não. Você tem que ser um gênio pra triplicar o salário. Meu filho tá louco. Nossa. O que que cê faz, meu? Aí dobrou o salário. Em vez de triplicar, só dobrou. Aí dobrou já, porra. Mas tá bom. Não. Dá uma desanimada, né, cara? Dá, dá. Dá uma desanimada. Mas cê não explicou? Cê não falou? Ah, eu sou gênio em algum... Não, não. Tem essa, meu. O cara é o Dade Galáxia. O cara que inventou a Record. O cara que inventou a Jovem Pan. O cara... Seu Tuta é um cara... Fiquei amigo dele aí. Porque ele se interessou por mim. E todo dia, sempre eu passava lá. Ele me contava a história da televisão. Ele tinha uns encartes. Ele fez um livro. O Emílio estimulou muito ele a fazer. Fiquei amigo dele ali, cara. Inclusive, eu faço teatro muito hoje por causa dele. E nunca mais vamos esquecer. O primeiro dia que eu fiz o meu teatro em Paulínia, que tava mil e duzentas pessoas. Primeiro show que eu fiz sozinho, loucura. Meti o louco. Eu tirei uma foto e mandei pra ele. Falei, ó... O senhor é responsável por isso aqui também. Caralho, que foda. Então, assim... O seu Tuta foi um cara muito legal na minha vida. Nesse aspecto. Ele começou a se interessar por mim ali. E quando eu fui pra televisão e ele ficou vendo o meu trabalho, aí ficou meu amigão. Me mostrava tudo. Você tem que fazer teatro, hein, menino? Então, ali, cara. Minha vida foi mudando. E a televisão foi onde tudo mudou realmente.